Hoje pela manhã no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, uma escola da rede municipal de ensino foi invadida por um homem e um menor. Eles renderam os professores e roubaram celulares e computadores. No momento do assalto, os professores estavam reunidos dentro da escola. Eles faziam os últimos ajustes das aulas que começam amanhã. Segundo testemunhas, os bandidos vieram por esta rua de motocicleta e entraram por este portão que estava aberto no momento. Dentro da escola, eles renderam 15 professores e outros 5 funcionários. Os bandidos estavam armados. Esta mulher, que mora perto da escola, foi quem socorreu as merendeiras. Elas conseguiram escapar quando perceberam o assalto. Elas começaram a passar mal. Chorar, nervosa. Meio dia eles pularem para cá, para dentro também. Foi quando chamaram a polícia? Foi quando chamaram a polícia. Aí a polícia chegou. Os criminosos levaram celulares e notebooks. Minutos depois, a polícia prendeu dois suspeitos, um homem e um menor. Eles estavam nesta motocicleta. Eles passaram por nós, a gente reconheceu as características, fizemos a ordem para eles pararem, eles pararam. Encontramos vários celulares com as características que foram repassadas. Aí conduzimos aqui para o 30º DIP. Com a dupla, a polícia encontrou apenas os celulares roubados. Os professores prestaram um depoimento no 30º DIP na Zona Leste. O adolescente foi encaminhado à delegacia do menor infrator. Já o outro suspeito, levado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que a escola conta com um centro de operação de segurança. As imagens vão ser repassadas à polícia para ajudar nas investigações. E o primeiro levantamento de 2015 sobre a dengue foi divulgado hoje. Vamos conversar com a repórter Laila Pereira. Boa tarde, Laila. Boa tarde, Marcela. Então, esse primeiro levantamento feito em 2015 apontou que Manaus permanece em médio risco de contágio para dengue e para chikungunya. Mas ainda há algumas áreas da cidade que o risco é alto. E quem vai dar mais detalhes para a gente é o secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão. Boa tarde, secretário. Que áreas seriam essas que permanecem ainda de alto risco? Alguns bairros da Zona Leste e Zona Norte nos preocupam mais. Nós precisamos evitar que o mosquito prolifere em número que seja de maior risco a transmissão de dengue e chikungunya. Mas isso pode mudar. Se cada um fizer a sua parte, se cada um cuidar do seu entorno, 10 minutos por semana, no 10 minutos contra a dengue, que agora é contra o Aedes, na verdade, porque a dengue é também transmitida pelo Aedes como chikungunya, nós podemos fazer com que esses índices caiam. Basta combater os focos que o mosquito prolifera. Qualquer lugar onde haja água parada pode haver o crescimento da larva e, consequentemente, o nascimento do mosquito. E, não havendo mosquito, não haverá doença. Então, nós pedimos, mais uma vez, à população que envie de esforços no sentido de fazer esse combate. Os poderes públicos, todos juntos, não conseguem fazer mais do que as famílias unidas nesse sentido. Portanto, é imprescindível ao combate a essa epidemia, que se avizinha do chikungunya, que nós tenhamos aí uma ação permanente no combate ao Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite essas doenças. Secretário, não houve uma redução significante em relação ao ano passado, com relação ao Aedes aegypti. Esse índice é preocupante? Sem dúvida nos preocupa. É médio risco, mas é risco. E, como disse, em alguns bairros do Zona Leste e Norte, o risco é alto, altíssimo até em algumas situações. Portanto, é preocupante sim e a população precisa entender que a ação de combate ao mosquito, combatendo os focos, ela é imprescindível, ela é vital para que nós possamos controlar a epidemia. Ok, obrigada, secretário, pelas informações. Marcela, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila. Hoje é o Dia Nacional da Mamografia. Carretas espalhadas pela capital fazem o exame de graça. Ele é muito importante para a saúde das mulheres, porque o câncer de mama é o segundo que mais mata no Amazonas. Um simples exame pode evitar grandes problemas. Os principais sintomas do câncer de mama são os nódulos ou caroços, mas a mulher também pode sentir inchaço, dor nos seios e ter vermelhidão ou secreção nos mamilos. A mamografia é a forma mais eficaz de detectar a doença. A mamografia é um exame que deve ser feito a partir dos 40 anos de idade. É um exame que o diagnóstico dele, quanto mais precoce, melhor, para que você inicie o tratamento e tenha uma maior chance de cura. Segundo a Fundação do Câncer, os casos cresceram 20% na última década. O câncer de mama é o segundo que mais mata no Amazonas. No ano passado foram registrados 390 casos, sendo deste número 340 em Manaus. 60% dos casos ocorrem em mulheres com mais de 60 anos, mas algumas, independente da idade, têm maior risco. Existe um grupo de mulheres de mais risco, que são as mulheres nulíparas, que são aquelas que nunca tiveram filhos, mulheres que nunca amamentaram, mulheres que entraram na menopausa tardiamente, que são mulheres que, nesse caso da menopausa, que ficaram mais tempo expostas à produção de hormônio. É uma classe que tem um risco maior do que as outras mulheres. Dona Cândida veio da comunidade Nossa Senhora de Fátima para fazer o exame. E aí, como é que foi o exame? Foi ótimo. Gostei. Bem atendida? Bem atendida. Dona Francisca já fez o dela. E aí, como é que foi o exame? Bem. Doeu? Não. Tranquilo? Tranquilo. Mas não são todas que ficam tranquilas assim. Muitas é a primeira vez, elas chegam aqui nervosas, mas a gente tenta acalmar, diz que é o bem delas. Elas estão fazendo o exame na unidade móvel da mulher da Sença. Além da mamografia, é feito aqui o ultrassom. Em mulheres que são mais jovens, nós optamos para fazer ultrassom, no caso da mama. Por quê? Porque é uma mama muito jovem, muito densa. E aí, a gente não vai conseguir visualizar o que a gente quer, que é justamente alguma alteração nessa mama. Boa oportunidade para essas mulheres fazerem a prevenção. Essas carretas estão sendo muito boas, porque para conseguir, até por plano de saúde, eu estou sabendo que não está legal. É difícil. São 11 unidades móveis oferecendo atendimento em várias partes da cidade. Nós posicionamos normalmente três unidades, uma de um tipo diferente, uma médico-laboratorial, uma odontológica e uma de saúde da mulher, que ficam em torno de 30 dias atendendo em cada localidade. Esta carreta está no pátio da Igreja Católica Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Alvorada, Zona Oeste. O atendimento é de 8 da manhã às 5 da tarde e é gratuito. Detectar cedo o câncer e iniciar logo o tratamento aumentam as chances de cura. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri